Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Ó Deus, Deus vivo, Jesus, o Senhor ressuscitou e a prova é o testemunho destas senhoras aqui em estúdios e de outras milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que receberam o teu livramento quando tiveram a oportunidade de te buscar. O Senhor está vivo e agora, agora, agora mesmo, o Senhor vai dar um sinal para esta pessoa que está depressiva, pensando no suicídio, pensando em abandonar a família, em deixar tudo e fugir, em desaparecer no mundo por não aguentar mais tamanha dor, dor na alma, que não tem medicamento, tratamento, especialista, hospital, não tem nada, nem ninguém, que possa arrancar a depressão, senão o Senhor Jesus. Pois o Senhor deu a vida por nós na cruz e ressuscitou, está vivo, vivo, vivo. Então agora, toca, meu Deus, na alma desta pessoa, que está prestes a atirar a própria vida, com um punhado de medicamentos fortíssimos em mãos, com a arma empunhada, olhando para a janela, pensando em se jogar, pare aí agora, pare e ouça. Deus tem a tua cura, Deus tem a tua libertação, Deus tem a solução para esta depressão. Então agora, meu Senhor, em o nome de Jesus, que disse, que disse, tudo é possível aquele que crer, diga, amigo, amiga, eu creio. Então agora, receba o seu livramento, coloque as mãos sobre o seu peito, se possível, e toda a opressão, essa angústia, esse peso, essa dor, agora, da alma, do peito, agora, para nunca mais voltar, diga, em o nome de Jesus, retire as mãos com violência e diga, e não volte nunca mais, respire profundo, o Espírito que livrou estas senhoras, aqui em estúdio, viu a sua dor, o Espírito Santo, escutou, quando você exclamou, Deus, o Senhor existe, me dá uma direção, me dá uma luz, mostra-me aonde ir, em quem crer e o que fazer, e Deus está dizendo para você, vem para os meus braços, creia em mim, busque na minha palavra, e vá à minha casa, para que os meus servos possam lhe instruir o que fazer, como vencer, então entregue a sua vida a Ele, meu amigo, minha amiga, pois nós, Deus, declaramos esta água consagrada, como símbolo do teu Espírito, um ponto de contato, para que esse doutor, esse juiz, esse advogado, essa diarista, esse motorista de ônibus, essa dona de casa, esta pessoa que está depressiva, por causa do problema financeiro, do problema de saúde, o problema sentimental, o problema familiar, seja qual for o problema, meu Deus, que agora recebamos a força para lutar e vencer, pois declaramos esta água consagrada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, amigo, amiga, participemos juntos aqui, desde o estúdio do Templo de Salomão, e receba a resposta à sua oração. Receba a vida, receba a paz, receba o que só Deus e mais ninguém pode lhe dar, meu Senhor, assim como o Senhor deu a oportunidade a milhões de pessoas de encontrar em Ti a libertação e uma nova vida, o Senhor dá para esse telespectador, para este ouvinte, o Senhor dá para esse internauta que pensava que não valia a pena mais sonhar, porque todos os seus sonhos haviam se convertido em um pesadelo, o fracasso sentimental, uma doença incurável, o fracasso profissional. Mas o Senhor marcou um encontro com todos, e eu te agradeço pelo livramento que chega a todos que oram conosco. Receba a força, amigo, amiga, o abraço do Espírito Santo lhe dá uma paz, pois Ele confirma no seu espírito, você já não está só, eu estou com você. Amém. Você crer? Sim, creia, porque Deus não faz acepção de pessoas. Assim como Ele deu a oportunidade à doutora Eunice, à senhora Débora, Ele está dando a você a mesma oportunidade, independentemente do seu nível cultural, social, nacionalidade, religião, erros ou acertos. Ele está dizendo, eu tenho uma nova vida para você. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quero agradecer a presença das senhoras, estarão conosco nesta sexta-feira aqui no Templo de Salomão, e você terá essa oportunidade aí no Templo da Universal mais próximo da sua casa. Escreva em uma página, Marcos 19, ou capítulo 9, versículo 23. Tem jeito para? Escreva os problemas. E leve a Igreja Universal mais próxima à sua casa nesta sexta-feira, seja no Templo de Salomão ou no Templo da Universal. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal.